Olá, Lirão! Tudo bem com vocês, meus amores? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é pensando no Instagram, então se você gosta desse tipo de vídeo já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha. Hoje nós vamos fazer uma selagem caseira, então anota aí os ingredientes. Uma colher de açúcar, duas colheres de vinagre de maçã e duas colheres de máscara de hidratação, tá? No caso aqui não especifica, mas eu acredito que seja duas colheres de sopa, beleza? A máscara que eu vou usar hoje, gente, no caso a linha, né, o kit que eu vou usar hoje vai ser essa daqui de vitamina C, que já tem resenha aqui no canal então se você não assistiu, eu deixo nos cards aqui pra vocês assistirem. Já estou com a misturinha pronta aqui e eu achei, gente, que a misturinha ficou assim muito líquida eu acredito que por ter sido uma de açúcar, duas de vinagre e duas de máscara e a minha máscara, gente, é uma máscara, ó, consistente ela não é aquela máscara tão assim, emoliente, não, tão ralinha não, entendeu? Então, assim, eu achei que ficou bem líquido porque eu peguei uma máscara, né, que era consistente e tal então, meu bem, eu vou fazer no banheiro mesmo, no box porque eu já estou vendo que vai fazer uma lambança bora ver, então, qual é o modo ali de preparo e tal, o que nos diz, tá? aplique nos cabelos já lavados e úmidos, mexa por mexa, ilumando bem finalize com escova e chapinha e nos promete o quê? um cabelo mais alinhado, hidratado e com muito brilho então é isso que nós vamos ver, né? vambora, vou lavar meu cabelo muito que bem, duas vezes com shampoo depois vou aplicar a nossa misturinha então, não especifica o tempo de ação dessa receitinha caseira, né? o tempo que você tem que ficar com essa receitinha caseira no seu cabelo então, eu vou ficar ali em torno de 10 minutinhos apenas porque essa máscara aqui, ela é de rápida ação como não especifica ali um tempo, né? eu vou deixar só 10 minutinhos, beleza? beleza? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Assim que eu fui aplicando a misturinha, meu cabelo parece que foi derretendo. Que loucura, gente. Derreteu. E a misturinha rendeu muito. Então, eu apliquei no banho mesmo. Deixei ali em torno de 10 minutinhos. Nem coloquei nenhuma touquinha, nem nada. Só deixei ele ali, ó, no banho enquanto eu fui fazendo as outras coisas. Enxaguei, condicionei, apliquei um protetor térmico. E deixei meu cabelo, assim, secar bastante. Quando ele já tava, assim, a parte aqui da frente já tava praticamente toda seca. Só tava o cocoroco aqui ainda bem úmido. Eu vim com o secador e só apliquei o secador. Gente, não vi necessidade de aplicar chapinha neste cabelo derretido aqui, alinhado e lisérrimo. Eu não vi necessidade de aplicar chapinha no meu cabelo, mas se você quiser, fica à vontade. Lembrando sempre, que eu sempre vou bater na mesma tecla. Jamais deixe de aplicar um protetor térmico, seja ele qual for líquido, cremoso, em pasta, no seu cabelo. Antes de usar qualquer instrumento de calor. Gente do céu, a receitinha cumpriu ali tudinho que ela prometeu. Então, vamos relembrar aí o que a receitinha, né, nos prometeu? Vamos lá, que essa é a parte que eu mais gosto, menina. Cabelos alinhados, hidratados e com brilho. Ou seja, tudo que vocês podem observar neste cabelite aqui. Eu amei o resultado e, ó, nem precisa de chapinha. Pra mim, isso daqui já tá mais do que bom. Se eu passar uma chapinha aqui, eu não vejo nem necessidade de ficar pincelando assim, de mecha a mecha. E é uma dica que eu dou pra vocês. Caso vocês iam usar secador e chapinha, usem a chapinha só em pontos ali específicos e com mechas, assim, bem grossas. Pra você evitar o dano ali no teu cabelinho. Anota essa dica aí, menina, que é, ó, tiriqueta. Bom, gente, então o vídeo de hoje foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!